Era por volta de 14h30 quando a polícia militar recebeu denúncias sobre uma movimentação intensa de usuários de entorpecentes em uma vila, localizada no bairro Liberdade, município de Meitzilândia, no sudoeste do Pará. Quando chegou à vila, a polícia encontrou um casal, identificado como Gleiciane, de 25 anos, e Gustavo, de 30 anos, como supostos traficantes. Ao abordar os suspeitos, a polícia encontrou uma quantidade de drogas semelhante a crack e mais de 300 reais em espécie, além de um celular. Segundo a polícia, Gustavo confessou estar envolvido no comércio de drogas na localidade há meses. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. Já por volta das 19h, outra denúncia resultou em uma grande apreensão de drogas. A polícia recebeu informações da Agência de Inteligência Intermediária do CPR-8 e do CPR-1, Santarém, sobre uma possível carga de entorpecentes vinda de Santarém, no oeste do estado, e tinha como destino para Marabá. Em ação conjunta com o Grupo de Operações Táticas Especiais, a polícia abordou um micro-ônibus no quilômetro 91 da BR-230, próximo a um posto de gasolina. Durante a busca, foram encontrados sete tabletes de maconha, totalizando seis quilos e 39 gramas. O motorista do veículo, que não teve o nome divulgado, foi detido e levado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Obrigado. 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 Obrigado.